Todo mundo parece estar entusiasmado com o hidrogênio. Cientistas, políticos e investidores. Até mesmo empresas petrolíferas. De que se trata esta conversa e por que ela é importante? Para combater a catástrofe climática, precisamos nos livrar rapidamente da queima de combustíveis fósseis. Felizmente, temos a solução em mãos. Economizar energia, usar energia de forma eficiente e suprir as necessidades restantes com energias renováveis e inesgotáveis, principalmente eólica e solar. Elas agora se tornaram a fonte de eletricidade mais barata em quase todos os lugares. Mas há alguns usos de combustíveis fósseis onde a eletricidade não pode ser aplicada. Porque é impossível fixar um cabo ou usar uma bateria, como no transporte marítimo e aéreo internacional. Ou porque o processo industrial requer reações específicas, como na produção de aço e em algumas indústrias químicas. Para tais usos, e somente para estes, o hidrogênio verde é a opção. Produzido com energia renovável, é uma forma de armazenar e transportar grandes quantidades de energia limpa e renovável. Muita confusão começa com o fato de que o hidrogênio pode ser produzido de várias maneiras, que são nomeadas com cores diferentes. A forma atualmente dominante é o hidrogênio cinza ou negro, produzido pela combinação de gás fóssil ou carvão com vapor. Sua produção libera grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. Não é nada limpo. O lobby fóssil argumenta que o CO2 poderia ser capturado e armazenado no solo em um processo chamado CCS. Eles o chamam de hidrogênio azul. Mas há um senão. Se considerarmos todas as liberações de metano durante a produção de gás fóssil, o hidrogênio azul pode ser tão ruim para o clima quanto a queima direta do gás fóssil. Portanto, isto não é uma solução. Também é possível produzir hidrogênio dividindo a água com eletricidade em um processo chamado eletrólise. Aqui depende da fonte de eletricidade. O hidrogênio rosa é feito da energia nuclear de risco, deixando um legado de resíduos altamente tóxicos que precisam ser armazenados com segurança por milhares de anos. O hidrogênio verde é feito de energia renovável, principalmente do vento e do sol. Infelizmente, ele representa atualmente menos de 1% da produção atual de hidrogênio. Mas somente o hidrogênio verde pode ser verdadeiramente limpo e sustentável. Portanto, se precisarmos de hidrogênio para alguns usos, ele precisa ser hidrogênio verde. Mas mesmo assim, precisamos ter certeza de que ele não é apenas produzido de forma sustentável, mas também comercializado de forma responsável. Clique aqui para saber mais. Clique aqui para saber mais.